Olá, eu sou a Marta Moreno, tenho 18 anos, sou de Coimbra e estudo de Gestão e Produção de Cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Esta semana vou-vos apresentar uma tarte de requeijão. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 500 gramas de requeijão, 300 gramas de açúcar, 240 gramas de gemas de ovo, 50 gramas de farinha, 5 gramas de fermento em bolo, uma zeste de limão e massa folhada. Primeiro ralamos o requeijão e adicionamos os secos, sendo eles o açúcar, a farinha e o fermento em bolo e mexemos muito bem até ficar homogêneo. Depois adicionamos as gemas e a raspa de limão e volta-se novamente a mexer. Agora passamos à fase de informar, onde estendemos a massa folhada com cerca de 1 mm de espessura e adicionamos o preparado anterior. Depois levamos ao forno pré-aquecido a 200 gramas até dourar por cima. Temos aqui a nossa tarta de requeijão, espero que gostem. Temos aqui a nossa tarta de requeijão. Tchau, tchau.